Vamos lá, e a quarta barreira é dinheiro. Gente, eu sei que o mundo todo tá passando por uma fase complicada, né? Em questão de saúde, pública, enfim, tudo que tá acontecendo é que eu não posso ficar falando o nome, mas tem afetado as pessoas economicamente, tá? Então, é claro que o dinheiro, ele pode ser uma barreira, sim, ele é uma barreira que você deixa de fazer muitas coisas, tá? Mas, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu já contei minha história aqui no começo, que eu não conseguia aprender inglês quando eu era criança, não consegui, não tinha internet, não tem hoje, né? Passei minha adolescência e só quando eu fui ter meu primeiro trabalho de relevância é que eu fui conseguir pagar o curso de inglês. Mas, deixa eu te falar, eu paguei o curso também não foi com, assim, sobra não. Eu vendia, valia a refeição, eu ficava com fome. Foi uma coisa, assim, muito, né? Vamos dizer assim, pesada pra mim. Foi complicado. Mas, os frutos que eu colhi, eu posso dizer que eles são infinitamente maiores do que todo o meu esforço. Claro, eu não vou minimizar meu esforço, sabe? Subestimar meu esforço. Foi grande, tá? Mas, eu colhi e colho e colherei frutos de ter aprendido inglês. Mas, colhi, colho ainda hoje e sei que colherei. Entende? E agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. A frase que eu vou falar, ela tem a ver com oportunidade, ok? E eu vou falar pra vocês que nada é mais caro... Essa é a frase que eu vou falar em inglês pra vocês, já tô falando em português. Nada é mais caro do que uma oportunidade perdida. E vou te dizer que, nesses mais de 25 anos dando aula, eu atendia pessoas ali que queriam falar comigo no meu curso presencial. E a história se repetia sempre. As pessoas, olha, eu preciso fazer inglês, eu preciso aprender rápido, porque eu já perdi uma oportunidade. Outros falavam, já perdi duas oportunidades. Teve uma pessoa que chegou e falou, eu perdi três oportunidades. Deu vontade de falar, mas vem cá, você perdeu a primeira oportunidade. Uma que seria legal nem ter perdido, né? Já tá pronta, né? Pra oportunidade. Porque dizem que a sorte, eu gosto dessa frase, a sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Quando você está preparado. Então, se alguém chega e fala assim, olha, surgiu uma oportunidade assim, assim, você quer? E você fala, opa, tô dentro. Ou, às vezes, um emprego que você poderia ir pra uma entrevista, alguma coisa, mandar um currículo, que se encaixa perfeitamente no teu perfil, mas que tem que falar inglês. E, gente, deu vontade de falar pra aquela pessoa, poxa vida, você perdeu a primeira oportunidade. Já não correu atrás. Perdeu a segunda, não correu atrás. Perdeu a terceira? Será que você vai ter a quarta? Mas, claro, eu não falei isso, porque eu acho que, né, a vida, ela é feita de oportunidades. Não são oportunidades iguais, mas sempre você vai ter alguma oportunidade. Ou, se você não tiver, faça essas oportunidades, tá? Porque é claro que tem uns que tem mais QI, né, o que indica, aquelas coisas, mas, se você for uma pessoa, né, que tem um inglês fluente, que tem aquele currículo que uma empresa precisa, com certeza, tendo QI ou não QI, você consegue essa oportunidade, tá? Então, gente, pensa sobre isso. Uma vez, eu tava indo com meu marido visitar meus avós. Já faz anos, viu? Meus avós já faleceram. E eu estava a caminho, ali pro lado de Campinas, eles moravam. E eu morava em Santos. Hoje eu moro na Europa, mas, na época, eu morava em Santos, né? E aí, toca o telefone, e uma pessoa começou a conversar, falar comigo. Alguém deu o meu telefone pra ela. E aí, eu pedi pro meu marido, encosta o carro, por favor, porque tá difícil ouvir. Ele encostou o carro, e a pessoa falou, olha, por favor, me ajuda. Eu vou ter... Isso, acho que era uma segunda ou terça-feira. E ela falou assim, eu vou ter uma entrevista de trabalho muito importante. Na quinta-feira, tipo, era dois dias depois, e eu preciso passar no inglês. Eu falei, mas vem cá, você já fala inglês? Não, eu não falo praticamente nada. Aí, eu falei assim, olha, eu poderia até pegar o seu dinheiro, cobrar caro, sabe? Mas eu ia estar te enganando. O que que eu vou... Eu não posso fazer você falar inglês em dois dias. Eu poderia, por exemplo, se você já tem o inglês, a gente marcar uma, duas horas, pra repassar a pergunta sobre entrevista de trabalho, eu corrigir algum erro que você... Alguma dúvida tua. Agora, fazer você falar inglês, querida, eu sinto muito. Sabe? Então, gente... Não perca oportunidades. E mais do que isso, faça as oportunidades na tua vida. Tá bom? Então, a frase, eu já falei em português, é Nada é mais caro do que uma oportunidade perdida. E agora, vamos ver como é que é essa frase... Essa frase. E agora, vamos ver essa frase no inglês, ok? Nothing is more expensive than a missed opportunity. Ok? Vamos repetir? Nothing is more expensive than a missed opportunity. Very good!